Olá, irmãos e irmãs motocicletas do Brasil e do Mundo, estamos mais começando, estamos começando mais um episódio aí, lugares bacanas para visitar depois da pandemia aqui no Rio do Sul, né, de todos os estados brasileiros, vamos começar pelo Rio do Sul, a gente mora aqui, depois a gente vai subindo estado pro estado, né, hoje vamos falar da praia do Laranjal, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, tá, pra quem não conhece, é a chamada Costa Doce, porque essa água que aparece aqui, ó, do lado, né, é a água ali do, do, da Lasgoa dos Patos, então vou voltar ao vídeo pra vocês verem aí, ó, visão aérea aí, da praia do Laranjal, dá um abraço pra minha amiga Cláudia Hernandes, a Gitana, lá de Pelotas, né, grande abraço pra ela, mora em Pelotas aí, um forte abraço pra todos os peloteiros, toda a galera aí do Pelotas, do Rio Grande do Sul, certo? Porque seria mais uma visão aérea, hein, da praia do Laranjal, ó, pra quem tem criança, pessoal, é ótimo passar o viranê aí, porque como é uma laguna, né, uma laguna, né, uma laguna com abertura para o mar, tu anda 100, 200 metros aí, não é fundo, porque é uma lagoa, não tem grandes profundidades, né, a Lagoa dos Patos aí, então é chamada Costa Doce, né, então a praia do Laranjal é banhada por uma água de laguna, de lagoa, né, certo? Tem peça do Camarão aí também, tem uma área ali da praia do Laranjal, tem um trapiche de madeira que você vai adentro, vai água adentro, né, e é bacana que o pessoal pesca lá, é um ponto turístico, botar outro vídeo aqui pra vocês, tá? Vamos ver aqui como é que faz pra chegar lá na praia do Laranjal. Bom dia, você tá chegando, boa tarde, boa noite, eu sei que horário você tá assistindo aí, tá? Esse episódio aqui é patrocinado pela MacMotos, pede serviços, fica na rua Samuel Cuxim, 145, aqui bairro Patronato, em Santa Maria Cruz, o telefone pra contato é 5533-17-3900, aqui em Santa Maria, tá? Você que tá em Santa Maria passando de moto aí, tá? Pode chegar aí na MacMotos, vai encontrar seu Avner, tá? Seu Lucas, seu Ariel, né, eu vou tratar bem de vocês aí, qual que não importa a cidade da moto, vai ser muito bem recebido. Vamos ver o pessoal aqui que chegou lá de moto, lá de moto, pra visitar aí a Praia do Laranjal. Aqui, ó, o pessoal tá chegando em moto aí, certo? O XRE, o cara chegou no XRE de 300 aí, certo, pessoal? Ah, uma pergunta que fica, né, onde é que fica a Praia do Laranjal aqui no Rio Grande do Sul? Vamos pegar um mapinha, dar um stop aqui no vídeo? Vamos dar um stop no vídeo aqui, que vai falar depois da Praia do Laranjal e tudo demais, né? Vamos ali pro mapa. Onde é que fica em relação a Santa Maria, em relação a Porto Alegre? onde é que se localiza a Praia do Laranjal aqui no Rio Grande do Sul, tá? Você que tá chegando agora, eu tô fazendo uma série de episódios aí, esse é o 11º que vocês estão vendo aqui agora, tá? Falando de lugares bacanas para visitar depois da pandemia. Então, você vai no site da rádio, tem toda a lista dos lugares, tem o Cristo Redentor do Rio Grande do Sul, o maior do Brasil, o maior da América Latina, é maior que o Cristo lá do Rio de Janeiro, um abraço para os cariocas aí que estão nos assistindo, tá? Fica numa cidade aqui do Rio Grande do Sul, tá? Vamos ver aqui, ó. Onde é que fica a Praia do Laranjal em relação a Santa Maria? Eu moro em Santa Maria, eu tenho que falar para a galera de Santa Maria onde é que fica, o pessoal que tá começando agora no motociclismo, né? Onde é que fica a Praia do Laranjal aqui em relação a Santa Maria, ó. Vamos lá. Você que tá mora em Santa Maria, você pega a BR-392, 4 horas e 10 de viagem, 302 quilômetros, dá pra ir tranquilo. Você que tem moto em baixo cilindrado, tem vários postos de gasolina pra parar, pra esfriar o motor da moto, não tocar direto, tá? E você que mora em Porto Alegre. Bom dia, você que tá em Porto Alegre, hein? Você que tá acordando agora, você que tá chegando agora, vamos ver como é que fica a distância de Porto Alegre à Praia do Laranjal. O pessoal que vem de outros estados aí, né? Se baseia pro Porto Alegre pra descobrir a distância das coisas, né? Então, em relação aos lugares aqui, então chegou em Porto Alegre, ó, fica somente a 268, é, 88 quilômetros aí, desculpa, 268 quilômetros, tá? Dá 3 horas e 25 minutos, indo pela BR-116, tá? Então, você tá em Porto Alegre agora, né? Você chegou de outros estados em Porto Alegre, Porto Alegre é fácil chegar, né? Depois a Praia do Laranjal não fica longe. Você pode ver que é a Costa Doce, ó. Toda essa praia aqui, essas praias que tem da Lagoa dos Patos, né? E o importante é isso aí, pessoal, porque tu pode entrar, você que tem medo de entrar na água, tá? Você não vai se preocupar com nada, porque tu chegou ali na praia, né? Você vai chegar na praia ali, tem metros e metros adiante, não, a água tá na cintura, então não se preocupe. É um lugar bacana também pra quem gosta de pescar e tem uma escola de windsurf, você sabe aquela asa que o pessoal usa como prancha de surf, não tem uma prancha de surf e usa uma tipo uma asa delta, uma espécie de pipa, né? Então tem uma escola disso ali perto do Trapiste e na Praia do Laranjal. Olha só que bacana, pode fazer um curso intensivo aí e aprender a surfar nas ondas, né? Usando o vento, olha só que bacana, tá? Você vai lá e encontra esse tipo de escola, fica lá na Praia do Laranjal, tá? Isso é claro, devido a pandemia, agora tá fechado, não sei como é que tá a situação lá. Tem uma série de bares bacanas pra tomar cervejinha, iscas de peixe, né? Psirina casca, peixinho frito, né? A cerveja bem gelada, o pessoal gosta. Tem uma área grande pra colocar as motos ali, então você que é presidente de motogrupo e motoclube, você pode simplesmente chegar lá com a galera, ó galera, tem um lugar bacana pra gente visitar. Você que mora no Rio Grande do Sul, mora em Santa Catarina, tá? Tem hotéis ali em Pelotas bacanas pra ficar, também não é caro, tá? É a Costa Doce aí do Rio Grande do Sul, pra só conhecer, deixa eu botar um videozinho aqui pra vocês conhecerem melhor, o cara da XRE, o cara tava chegando, ele aparece já no barzinho, se não me engano aqui, ó. Ele tá no barzinho aí, ó. Tá no bar, ó. Ele já chega. O rapaz já chega aí no bar, ó. Ele já tá no barzinho tomando cerveja dele, tomando uma coquinha, né? Tomando uma água, meu pastel. Tem uma culinária boa ali nessa Costa Doce, ali na Praia do Laranjal, tá com a namorada dele aí, ó. Tá? É um lugar bacana pra quem gosta de namorado também, né? Tem vários lugares, tem postos turísticos, ó. Então você deixa a moto, não tem estacionamento amplo, tá? É com bem cuidado, não tem roubo. Aqui é o trapiche, ó. Você vai no trapiche ali. Aqui já voltando é noite. Vou ver outro vídeo aqui que eu tenho falando sobre o trapiche, hein? Dá pra fazer um rolê bacana. Você que mora em Porto Alegre, mora em Santa Maria. Não é extenso o caminho aí. Você pode viajar tranquilamente. Se quiser pousar, tem um lugar bacana pra pousar na estrada e no local também. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já encerrou. Vou sair daqui. Esse já encerrou. Vou pegar outro vídeo, só um pouquinho. É, tô aprendendo as tecnologias aqui, tô apanhando. Deixa eu tirar aqui e botar um vídeozinho. Aqui atrás de mim tá passando o site da rádio, tá, pessoal? Eu sei que tá chegando aí. Outra coisa, pra quem gosta de heavy metal, rock and roll, tá? Na rádio agora tem o Encruzilhada. Tem um programa voltado mais pra isso. Voltar mais pra quem gosta de rock pesado. Acontece às oito horas, de segunda, sexta e sábado e domingo, tá? É segunda, não. É sexta, sábado e domingo. E você pode assistir tranquilamente no site da rádio, tá? Ele repete na noite, na sexta, sábado e domingo aí. E também tem segunda-feira. O pessoal gosta de heavy metal, sepultura. Sou mais pesadão, tá? De manhã cedo bota uma coisa mais live, que é só escutar. Só pra não ter represálias. Vamos ver aqui se eu consigo colocar isso aqui. Pô, de novo isso. Não, não é isso que eu quero. Vamos lá. Vamos ver aqui. Seja bem-vindo na questão da rádio, hein? Aqui, para de laranjal, acho que é esse aqui. Esse, vamos lá. Aí, ó, mostra a Praia do Laranjal, a lateral dela, né? Ó, só que bacana. Você tá vendo aí, ó? Essa é a Praia do Laranjal, é a Costa Doce, aqui do Rio Grande do Sul. Dá pra quem não gosta de muito agir também, ó, a praia é mais família, né? Um lance muito pra vegetação também tem. Mas assim, é menos gente do que as praias, daqui do Sul, no auge do verão, tá? Agora eu não tô vendo se tem limitações em relação a... Deixa eu ver se parece trapístico pra vocês. Aqui é pra essa praia, ó. Olha só que bacana. Chuveirinho, tudo que você possa imaginar aí. Aqui. Olha aí, ó. Olha o tamanho da praia. É um sistema lagunar, né, pessoal? Não tem uma grande profundidade. Você que vai lá de carro com criança pra deixar a criança brincar na água, não tem problema de se afogar, né? Claro, né? Não tô vendo as profissões aí. A Praia do Laranjal é a minha dica de hoje pra galera do motociclismo. Então, você quer fazer uma viagem... Você mora em Santa Maria ou em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul, né? Dá pra fazer um bate-volta? Dá. Dá pra fazer um bate-volta, tanto em Porto Alegre como em Santa Maria. Então, o presidente do motoclube, o motoclube, tem que fazer um rolê bacana, sem precisar pousar, né? Dependendo do horário aí, cuidar bem o horário, né? Programar bem. E isso é a Praia do Laranjal. É a dica de hoje, certo? Você fica ali na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você que tá chegando em outro estado, seja bem-vindo. Então, de novo, reforçando. Tô fazendo episódios bacanas aí, lugares bacanas pra visitar depois da pandemia. Então, olha aí no site da rádio, tem vários. Esse é o décimo primeiro episódio, tá? Aguardamos vocês aqui, então, no próximo episódio. Eu decido os episódios durante a semana? Não. Às vezes é dica dos nossos ouvintes. Esse aí foi o Waldir, que mandou pra mim essa dica. Fala da Praia do Laranjal aqui em Pelotas, cara. Aí eu mandei um abraço pra ele, tá? E aí eu fui ver. Ah, foi bacana mesmo. Já estive lá. Já tinha oportunidade de estar lá, tá bom? Eu não falei da Fena Doce. Tem a Fena Doce que acontece em Pelotas também. Se não me engano, agora, seria agora, em maio, né? No início do inverno, hein? Próximo ao inverno, tá? Então, é muito bacana simular uma formiguinha. Tem as rainhas e princesas da Festa da Fena Doce. Um abraço pro pessoal do Pelotas, especial de hoje. Foi pra galera da Praia do Laranjal, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, certo? Voltamos, então, depois, com o décimo segundo episódio. Um abraço pra todo mundo. É uma excelente segunda-feira. Tá começando a semana, tá? E fui. Valeu. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.